olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só vocês vão fazer junto com a josie né é a mudança é voltar mudando esses filodendro brasil pra essa cuia maior né ele aqui para quem não sabe ele tá num pote 11 que é esse pote de muda né então a gente vai fazer o que eu tô usando aqui o substrato né que é o de folhagem que a gente usa para todo tipo de folhagem tá é os filodendros e outros marantas né a gente acrescenta mais alguma coisa de perlita carvão asfagno tá então filodendros eu uso eu faço uma mistura ele fica bem diferente fica bem mais drenável do que esse daqui né e ele é assim bem fofinho né não compacta ó maravilhoso e a gente vai fazer a mudança agora né como é que você faz você marca aqui o potinho 11 e olha só como ele tá enorme já precisa realmente ir para uma cuia e olha só deixa eu mostrar de pertinho olha só esse raizamento que perfeito gosto muito de tá aqui mostrando para vocês o quanto esse substrato ele é enraizador tanto o de folhagem como de rosa do deserto como de suculentas tá então quem compra conosco sabe a qualidade que é e falar em quem compra conosco eu vou mostrar para vocês quando eu mudar aqui é uma caixa de envio e nesse meio tá indo então dois substrato de filodendro né pra um inscrito então a gente eu já encaixei né então só passa só falta passar direitinho o frete para ele tá certo e olha só que coisa maravilhosa e muitas dúvidas é muita gente tá me perguntando qual é a a adubação que a gente tá usando né olha a gente eu tenho quatro tipos de adubação que tô usando muito no momento uma delas é que eu nunca deixo de usar é a farinha de osso a gente vendo assim ela fracionada a farinha de osso é maravilhosa aí tem a torta de mamona tá perfeita também para todo tipo de planta bocacho todas essas três aqui adubação elas são orgânicas tá então você precisa fazer a cada 30 dias tá essa adubação temos também essa outra aqui que ela pode durar é três meses ela não é orgânica né é como posso dizer que elas são química né então ela é uma liberação lenta você pode usar em todos os tipos de planta suculenta suculenta cacto é filodendros é todo tipo de planta tá você coloca uma tampinha dessa né se o varzinho foi esse tamanho você coloca bem é menos de meia tampinha se for uma cuia dessa você coloca já pode colocar uma tampinha rasa tá e olha só como ficou aqui ó esse filodendro gente ele desenvolve perfeitamente aí o que é que você faz pra encher pra tá mais cheio aqui em cima não fica só desse de um lado você pega aqui ó e já encosta essas raízes ó deixa eu só mostrar bem direitinho pra vocês tá pra vocês fazerem aí aí pega essas raízes encosta aqui no substrato passa aqui ó aí você vai encostar essa essa e ela já vai enraizar pega esse outro aqui já coloca aqui por cima também tá olha o lugar certo aí pra tá encostando a raiz só pra deixar ela mais cheinha tá então a gente coloca assim ó e aqui ela vai descer e vai ficar deixa eu mostrar aqui direitinho aí aqui ela vai descer e vai descer o potinho cheio né olha que coisa linda vamos replantar outra mais um aqui ó que tá enorme aí o que é que a gente vai fazer pega a cuia joga o substrato um pouquinho aí dentro aí dentro aí eu pego o vasinho ó pra ficar melhor pra vocês ó deixa eu ver se vocês estão vendo que tá virada a câmera aí eu não tô vendo e a gente vai colocando vou mostrar pra vocês tá a gente vai colocando o substrato veja só como é prático gente é bem prático assim tá ó finalizou a gente vai fazer o que aqui ó a gente vai e tira o substrato aí ficou né o espaço certinho da gente tirar daqui ó aperta se não quer sair dá uma batidinha porque ó tá muito enraizada tá vendo só raiz tava pedindo socorro aqui nesse pote nesse vasinho de muda colocou colocou mais um substratozinho por cima e finalizou bem fácil e aqui a gente vai fazer o que? enrolar ela vê passa essa parte aqui pra encostar passa essa outra parte aqui e deixa ela assim enroladinha pra ela encher o vaso né e prontinho ó o vaso vai ficar cheio os dois filodendros do Brasil replantado não sei se vocês estão vendo lá atrás né a matriz do filodendro que é isso aqui ó essa aqui é a matriz né olha como tá lindo olha o tamanho gente enorme enorme então o que é que a gente faz? a adubação não esquecer de fazer adubação nessas plantas tá gente então quem quer ter planta bonita planta grande saudável ó tem que ter adubação faz com esse osmocote quem tem aquela preguicinha como eu né de tá adubando todos os 30 dias a cada um mês faz esse dosmocote das bolinhas a gente envia também né e ela dura até 3 meses né geralmente eu coloco 2 meses 2 meses um pouquinho né e tá aqui sempre garantindo a nossa adubação pra eles ficarem assim muito lindos muito lindos e olha só né ó deixa eu levar aqui nossas caixinhas aqui ó sendo preparadas substrato já tô terminando aqui né fui fazer esse vídeo pra vocês pra dar essa dica né aqui ó substrato que filou dentro a gente já vai é aqui tem 2 sacos tá gente e tem essas caixinhas aqui que já vou levar ali pros correios já e a gente só tem que agradecer a todos vocês que tão comprando então vai ó aí suculenta pra não quebrar tem 2 caixas de suculenta e essa outra caixa grande aqui de folhagem tá então a gente fala conosco lá pelo nosso zap né vou tá enviando e a vocês né que compraram eu vou tá mandando a foto tá eu virei pra não tá mostrando a etiqueta tá porque não pode né então vai essas 4 caixas né essa aqui ainda falta confirmar aquela ali e essa daqui já tão confirmadíssima suculentas bem embaladas como vocês sabem quem recebe sabe que elas vão bem embaladinha tanto as folhagens como as suculentas né e tá aqui nossos filodendro replantado logo logo vai tá assim quando ele crescer aqui a gente já muda pra um vaso maior e olha só como eu disse que ia mostrar pra vocês que tava onde tava escuro a orquídea vanda olha que linda gente folhinha nova né raízes novas e eu fiz uma adubação nela porque assim temos que fazer adubação em tudo né e um presente maravilhoso não sei se vocês estão vendo daqui isso aqui foi Júlia que deu né um inscrito amiga muito obrigado Júlia essa samambaia aqui amazônica ela é muito linda gente ela fica enorme inclusive a gente comprou uma caqueira de coco enorme pra tá colocando ela né ela tá no mesmo vaso que ela veio e a gente tá cuidando com muito carinho com muito amor já fiz uma adubação nela essa semana com o bocache porque samambaia gente o adubo que elas gostam mais é bocache tá e também um truquezinho que eu vou ensinar agora pra vocês pra deixar ela assim ó com a folhinha bem verdinha bem viçosa pega bombril né coloca dentro do substrato ou faz a água do bombril coloca o bombril aí na água quando tiver aquele ferrujo você vai e rega vocês vão ver como fica essa samambaia de vocês não fica normal não e brota e rebrota e brota e bota broto e fica a coisa mais linda tô dizendo pra vocês essa daqui eu vou colocar ela essa que eu não coloquei ainda mas quando eu for mudar ela vocês vão ver que eu vou colocar um pedaço grande aquele pedaço todinho do bombril né eu vou colocar no meio do substrato né porque quando é muito ótimo quando a gente vai replantar pra gente colocar ele que ele vai se decompondo aos poucos e quem quer né ver o resultado logo faz a água tá certo tá aqui ó lindona tô dizendo pra vocês que ela é grande ó ela é enorme gente ó que coisa linda então é isso aí adubação não esqueçam de estar adubando a planta de vocês né essa dica aí da samambaia aposta mesmo que vocês vão ver como é maravilhoso essa dica aí do do bombril né quem não conhece né e nunca fez na samambaia colocar o bombril pode fazer depois me conto o resultado tá certo e também é o bocache pode colocar o bocache na sua samambaia que ela vai ficar linda demais linda demais vai rebrotar então o bocache a gente coloca a cada 30 dias tá certo então pra um vaso desse aqui pra essa cuia eu colocaria ou pra um tamanho desse que é tradicional né que é o tamanho 23 eu colocaria uma colher de sopa né cheia tá certo gente então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo né de replante né e mostrando e falando algumas dicas pra vocês e agradecer né a Marilene que tá sempre comentando aqui nos nossos vídeos né gente eu tô falando o nome dela mandando um beijo porque ela sempre comenta todos os vídeos ela tá comentando então a gente só tem que agradecer e todos vocês também que comentam tá gente eu só tenho que agradecer o carinho enorme de cada um de vocês né beijos beijos deixa seu like comenta compartilha e também a gente tá lá no kawai né que é o kawai muita gente chama kawai kawai a gente tá nessa outra plataforma também fazendo os vídeos e quem puder seguir lá segue e muito obrigado e até o próximo vídeo gente beijos tίν tín 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 Obrigado.